Oi rapaziada muitas das vezes você tem dúvida com relação a compatibilidade ainda o sete é dedicado a vocês que eu estou hoje gravando para vocês aqui esse vídeo tá rapaziada sobre essas dúvidas tá então eu tenho aqui um atualizador de drives aqui ó é compatível então vamos ver se ele é compatível tá temos também uma best studio também umas versões que não vai funcionar o Windows 7 eu vou estar testando aqui para ver se vai funcionar nessa versão de Windows 7 e também a Steam se possível até Epic Games tá rapaziada eu temos aqui ó pescais temos navegadores aqui mais atualizado mais atualizados aí né com ópera de X né é um navegador aí mais atualizado né tá do momento né como em 2022 muitas pessoas usam também ele Oi e também é o atualizador de drives aí tá certo a gente vai estar instalando aqui obra de X e vamos verificar agora também se a e a drives a ser atualizado tá rapaziada e se vão e se vai funcionar e você vê que tá funcionando atualizador de drives ó todos os drives atualizado aí que vocês estão vendo funcionando aí perfeitamente né rapaziada agora nós vamos instalar aqui o navegador que eu terminar que eu eu volto aqui com vocês tá para a gente tá buscando lá o OBS Studio é assim se possível Epic Games tá eu tô testando uma máquina virtual tá mas eu já testei em uma máquina real tá já testei no notebook o a Steam tá já já fiz o teste na Steam e pela Steam rapaziada é possível se instalar no Windows vamos aqui no canal mesmo mano aqui no drive TV e a gente vai procurar agora o drive de jogos muito importante esse drive de jogos contém algumas DLL importante muito importante remover os DLL tá bem nós vamos ter que mexer naquilo ali tá bem aqui ó aqui ó drive de jogos tá vendo o DirectX microvisual C pacote completo aí a gente vai tá aí a vamos estar instalando né só falando não galera tem que né agora vamos ver Steam vamos ver este enquanto vai o que que vai acontecer aqui com uma pesquisa e então apareceu né já teve situação que não aparecia para mim no Windows 7 mas dessa vez apareceu e lá falar aqui tá eu vou instalar assim assim certeza que funciona que eu já testei eu acabei de executar aqui o atualizador de drives tá está aqui ó e aí um time está aí ó um time esse vídeo aqui tá fazendo para pessoas que pediu para mim aqui os inscritos pediu que eu tenho um inscrito que pediu e por ele e por outras pessoas que em dúvida aí né creio que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo também ou até vezes aqui o pessoal tá faltando tudo isso aqui eu vou clicar aqui esses componentes aqui importante tá eu vou estar instalando aqui eu vou clicar aqui ó instalar e ele já começou aqui ó procedimento olha que tá faltando tudo isso aqui e rapaziada já instalei aqui eu tava já baixando aqui o antivírus eu já consegui jogar aqui ó o instalar o hostinho tá eu tô instaladinha aqui ó e eu estou me ligar se funcionando tá eu só vou cancelar aquele aquela instalação ali galera do antivírus mas você vê que funciona também que a pescar aí tá gostar é o que acontece é eu tenho que mostrar para vocês aqui tá mostrar para vocês aqui antivírus tá funcionando tá é infelizmente o bc estúdio não tá funcionando ainda mas olha só nós também o gás é funcionando perfeitamente aí agora passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo e agora sim pessoal vamos fazer o teste é no bs olha o bs estúdio funcionando perfeitamente tá mas existe um requisito aí que você deve seguir depois tá uma versão é 23.03 ao média play funcionando aí perfeitamente tá a versão é 23.0 23 agora vamos ver os drives está funcionando né aqui eu tenho um beck com vários atualizadores de drivers então a gente vai conferir agora tá se está funcionando beleza como eu falei é 23.0.3 a versão do windows 7 aí na do bs estúdio é eu peço a vocês que se atente a isso e atualizações importantes de drives tem que fazer o sistema e atualizações também do próprio windows 7 tá rapaziada para alguns componentes está funcionando alguns componentes não eu falo programas né então um drive boost agora vamos testar o drive está funcionando tá o epic games passou a fazer funcionar porque atualizar os drive e também drives de jogos que é importante você está atualizando também aí tá bom é muito importante vocês se atentarem a isso tá e aí estamos atualizando já atualizei todos os drives aí tá rapaziada como vocês viram né os drivers para você pausar o vídeo né olha aumenta a velocidade para vocês verem né funcionando tá é só você pausar o vídeo e a descrição aí aqui ó do do sistema aí tá aí vocês observem aí tá descrição do sistema tá é o intelcelero 1.58 tá tô iniciando epic games aqui quando eu falo para vocês é o intelcelero 2gb de RAM e 2.1 como vocês viram né fiz rapidamente para não tomar muito seu tempo vai testar o fortnite né e o fortnite tá abrindo normalmente só que eu tenho uma questão aí vocês devem ver o requisito dos jogos que você deseja jogar mas deve analisar antes de instalar o vídeo certo tá o navegador aí tá funcionando ao navegador esse aí é o chrome e o microsoft é o ed né o ed microsoft né tá funcionando tá rapaziada microsoft ed funcionando tá e eu tô bem funcionando tá certo rapaziada para finalizar esse vídeo com chave de ouro eu peço a vocês que você estiver do alguma dúvida com respeito a algum jogo algum programa vocês devem fazer o que eu que eu vou fazer aqui agora requisitos Oi Tony optante o asane né observa aqui ó os requisitos tá então se você tem mais dúvidas sobre 27 você deve fazer a mesma coisa que eu tô fazendo requisitos mínimos sistema operacional Windows 10 64 bit atualização mais recente então além de ser um Windows 10 tem que ter 64 bit mais recente e tem que ser da atualização mais recente e que eu nós estamos 2022 certo em que mês nós estamos em novembro então tem que ser atualização mais recente então já indo 7 eu descarto a não ser que tenha alguma adaptação que eu não conheço tá talvez você conheça se você conhece é colocar no comentário no comentário aí fixado no comentário né né aí a a dúvida aí o esclarecimento que você precisava nós vamos poder estar trazendo outros vídeos aqui e vão resolver possíveis bugs no Windows 7 no próprio YouTube tem vários vídeos a respeito de bugs com Epic Games com ABS Studio e com outros softwares aí tá mas se você quiser um Windows 10 o mesmo desempenho de 27 é só você dar uma procurada aqui no canal tá vou deixar aí talvez aí na no comentário fixado uma versão com o mesmo desempenho Windows 7 dá para você poder tá jogando aí seus jogos que sejam compatíveis com Windows 10 talvez você quer jogar um jogo que é só é compatível com Windows 10 e você quer o desempenho de 7 então vou deixar aí para vocês beleza